E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, mais uma corridinha irada do GTA, certo? E no vídeo de hoje, eu comecei aqui no lobby, só pra dar tempo de arrumar tudo, de falar com vocês, vai ter uma corridinha Raybon Road E se você quiser jogar GTA comigo, eu recomendo que você fique de olho no meu Twitter, arroba GamerPaxife, pois é lá que eu aviso sempre que eu vou jogar, beleza? Então é isso aí, muito obrigado, eu vou cortar agora e volto quando a corrida tiver começado, então não sai daí Yo, voltamos agora, quase 20 minutos pra começar a corridinha jovens, mas tudo bem, simbora, porque vai ser muito longa, demorou, velho Hoje demorou de novo, ó, e tá demorando de novo, pode ver que teve mais, haha, mostra a foto da Rockstar Rockstar arruma o servidor, mano, mas eu vou tentar, que isso, cuzão? Que isso, eu crentei tombado, parça Não, que errado Pera, essa aqui era pra ser Star Road Deu alguma coisa errada na pista Deu alguma coisa bem errada, porque era pra ter uma pista lá no ar E eu comecei de ponta cabeça, e agora? Ai, que mancada, velho, olha isso, que errado Como é que a gente vai... Eu vou spawnar, pra ver se acontece alguma coisa, mas... Ah, tinha que dar um spawnzinho, olha aí, que merda Olha que louca a pista, já começou errada, hein, jovens Eita porra, mano Star Road, pra quem não sabe, é a pista do Mario Kart, né? Boa, peguei Haha, é a pista do Mario Kart Mano, é a pista mais difícil do Mario Kart Essa é a real Ih, mano, o bagulho é muito bom, né? E agora? Ué? Não, não, não compreendo Não compreendo Calma, tá lá embaixo mesmo Tá no chão, será? Tá lá no chão, velho Ah, que merda Eu bati de lado ali no bagulho e me ferrei Que bosta, Star Road é só isso aqui, é? Ah, não Eu não queria Eu caí errado, caceta Ah, olha que merda, cara Que porcaria Ah, ali só eu caí pra trás, mano Eu não sou burro Cai Pô, garoto Partiu Partiu em direção ao meu objetivo ali Que tá aqui por baixo Pera Tá, chegamos aqui na rua Ah, mano A Star Road foi dois segundos ali no ar, tio Pô, o cara não terminou a Star Road Ele fez um texto Ele ficou preguiça Ele fez um pedaço da Star Road Ah, foda-se É suficiente Os caras começam no céu, é nóis Ah, mas tudo bem Mas ainda assim é Mario Kart, né, jovens Podem ver que estamos aqui Base de míssel Ai, errei Não, ele não pode ter pego Ai, errei de novo Ah, não Fudeu, vai dar merda Vai dar merda Tchau, amigo Demorei pra explodir ele Uh, errei o míssel pra trás Ah, mas o cara não errou, né Ah, o que foi? Killer, seu puto Killer, seu puto Caralho, velho Me deu vontade de jogar Mario Kart, mano Eu instalei meu Wii U na sala agora E eu tirei ele do quarto Não, eu não tava jogando ele praticamente Então eu deixei lá pra minha família poder jogar também Aí, acho que Aí, mano, esses dias minha irmã e meu sobrinho Foram jogar Mario Kart online, tá ligado? Ficou muito foda, mano Muito irado Se Mario Kart tivesse um esqueminha de criação de pista Seria muito esquema, né, mano Acho que eu daria pra usar uma pista bem mais legal Até que um próprio GTA Porque Mario Kart é muito foda, né Mario Kart de jogo de corrida É o melhor que tem, né, mano Eu sou muito apaixonado por Mario Kart Tchau, amigos Tchau, amigo Desculpe Desculpe Ai, ai Filha da puta Filha da puta Ah, sério? Que o cara que eu explodi me travou, mano O cara não tem ideia Do quanto a minha explosão Que eu explodi Ele me fez mal Vai, gente Não para não Ah, mano Que azar da porra, velho O bagulho explodiu ali na minha Porque na hora que eu passei Vai, vai, vai Partiu, partiu Boa, consegui Consegui, consegui Pegou o checkbook Tá na metade, velho Tava em primeiro Até agora a pouco Agora eu fui pra nono E tô tendo que ficar feliz ainda Nossa senhora Os dois estavam na minha frente Me protegeram O meu kart tá morto já Não tô nem conseguindo pegar a velocidade mais com ele E tá pegando fogo, bicho E o cara me bomba Me bombardeou Meu cara me explodiu Olha o meu carrinho ali Mano, que coisa da causa do caralho, velho Você é louco Mas vamos lá Tá muito bem, senhores Tá, tá, não Tô indo mal, né Mas tá razoável Tá divertido É o que importa Bom, não pode ter volta essa pista, né Porque senão Como é que a gente vai subir lá no céu de novo Tá acabando, caralho Tamo na errada final praticamente aqui Nas últimas curvas Vamos a milha Opa, não Saiu aqui Ah, não Não, puto Caralho Eu perdi o controle do carro de tonto, velho Ah, sério, Diego Filha da puta, velho Não guardando bíssil Eu não achei nem um bíssil pro caminho Piadinho, brother Dois checkpoints pra terminar A gente tá na linha do corte do NC Eu tô indo bem pelo cantinho aqui Pra evitar que me explodam Sai, atira na mãe Atira na mãe Não, não, não Não patife, não patife, não patife Não patife, não patife, não patife Não patife Star Road Star Road Star Road É uma das mais difíceis Eu não sei se tem mais Caralho, maluca ali bugou lindo Ah, mas enfim Mas foi divertido A tentativa foi boa aqui nisso É isso aí, se você gostou Não esquece de avaliar Muito obrigado por ter deixado o vídeo Até aqui, um abraço do Patopia Até a próxima E valeu